Olá, Nunoê! Vamos lá? Atividade 3, apostila 2, dias 15 a 19 do 3, sempre português. Para esta aula, nós temos atividade sobre cartoon e tirinha. A professora ainda não trabalhou com vocês ainda, cartoon. Então, sexto, sétimo ano, estivemos juntos, a professora não trabalhou. Ano passado, não sei se o professor ou a professora de vocês trabalharam, creio que não. Mas vamos lá. Você sabe o que é um cartoon? Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo, ou seja, com opiniões. Ou analítico, que critica. Então, ele é opinativo ou ele faz críticas? Ele também satiriza, ele expõe situações por meio do grafismo. O grafismo, na verdade, são figuras. Ele abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica. Então, onde são encontrados os cartoons? Ou onde estão os cartoons? Nos jornais, nas revistas, na internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon. Cartão, que tem origem na palavra italiana carton. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopéias. Então, o cartoon lembra um pouco as histórias em quadrinhos. Neles há os balões, cenas e também há as onomatopéias. Aqui nós temos o primeiro. Então, vocês viram? Olha, tem os balões e as imagens. Só dói quando voltam as aulas. Então, aqui nós temos um lápis, temos aqui a figura de um responsável, tem uma criança e o material escolar. Vamos, então, para a questão para vocês entenderem o que será que quer dizer esse cartoon, a interpretação dele. Vamos lá. Além de entreter o leitor, o cartoon tem por finalidade mostrar que após o início das aulas, os pais ficam tristes com a ausência dos filhos, b, denunciar o peso do carrinho de compras com todo o material escolar, c, denunciar o peso elevado do material escolar no orçamento familiar, ou a letra t, informar que os pais são obrigados a faltar do trabalho para providenciar o material escolar e levar os filhos à escola. Então, aqui é a interpretação, apenas uma alternativa correta. Deem mais uma olhadinha, olha, tá vendo? Então, olha o que está acontecendo aqui, o lápis nas costas do responsável. O que será que está acontecendo aqui? É fácil, tá bom? A interpretação. Então, olhem com carinho para vocês responderem. Vamos para a próxima, o próximo slide. 2, releia a fala da personagem da forma como está redigida, ou seja, da forma como está escrita, com sinal indicador de crase em as aulas. Então, a expressão, as aulas, entende-se que a dor é sentida pelo personagem quando as aulas voltam, a criança do carrinho de compras volta para a escola, letra C. As aulas são retomadas após o período de férias, ou a D, alunos, em geral, iniciam suas aulas. Então, dê mais uma olhada no cartoon para vocês responderem a dois. Vamos para o próximo. Então, aqui nós temos um outro. Acabo de lançar um livro, Zen Bundista. Se chama Nada. 386 páginas em branco. Posso fazer uma crítica? Claro. Olha a crítica que ele vai fazer. Dá uma olhada aqui nesse balão. Tá vendo a crítica? Não tem nada nessa crítica, né? A crítica dele, tá vendo? Então, vamos para a questão número 3. O humor da tira está... A. No livro com páginas em branco. B. No balão em branco como resposta do crítico. C. No título do livro. Ou D. No fato de o crítico ler o livro que está em branco. Então, voltem, façam uma nova leitura. Para vocês assinalarem a que está de acordo com o cartoon. Bom? A número 4. Na fala do autor do livro, os pontos de exclamação reforçam a ideia de... A. A. Surpresa com a crítica. B. Desinteresse por sua obra. C. Expectativa com a crítica. Ou a letra D. Entusiasmo por ter lançado o seu livro. Então, ótima interpretação para vocês. Só lembrando vocês, essa semana a professora não deixou atividades. Por quê? Para vocês fazerem no caderno. Porque vocês têm uma pesquisa para concluir, tá bom? E a professora já fez a correção das atividades de vocês. Algumas redações ou produções textuais estão em branco. Vocês serão cobrados depois, tá bom? Então, ótima semana. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau, tchau.